Os bandidos entraram por volta das 2h20 da manhã. O bar estava fechado. Eles usam uma lanterna para evitar chamar a atenção dos vizinhos. Esta câmera mostra um dos criminosos procurando objetos de valor. Ele pega um narguilhê e depois revira o lixo. Em seguida, os dois aparecem no caixa. Eles mexem nas gavetas até encontrar o dinheiro. Perceba quando um deles guarda algo no bolso. Na manhã seguinte, uma funcionária do bar gravou um vídeo mostrando a bagunça deixada pelos ladrões. O roubo aconteceu neste bar que fica no setor Marista, em Goiânia. Os bandidos levaram laptop, celular, duas televisões, duas caixas de som, além de bebidas, dois narguilhês e R$ 2.350 em dinheiro. Este caso não foi o primeiro nesta rua do setor Marista, em Goiânia. Ao lado do comércio invadido também funcionava um bar. Marlon lembra que há um ano e meio, o antigo dono chegou a trocar tiros com bandidos que invadiram o local. Ele ia fazer pagamento aqui para os funcionários e ele trocou tiro aí com o bandido. Graças a Deus ninguém foi ferido. Mas o dono do restaurante, quando viu que o bandido sacou a arma, ele segurou o cara. O bandido e lutaram. Aí os funcionários do restaurante vieram e dominaram o assaltante. Francisco é dono de um outro bar que fica na mesma rua. O comércio dele já foi invadido seis vezes. Segurança aqui eu considero praticamente zero, não tem não. De vez em quando passa um carro da polícia que às vezes você liga, eles nem vêm. Então é difícil. Acho que a segurança precisa melhorar e muito aqui no setor marista. Acho que tem que ter um reforço a mais aqui, porque tem ladrão demais aqui no setor marista.